Francisco Moita Flores lançou um novo livro. O Dia dos Milagres é um romance que enaltece o dia 1 de dezembro de 1640, como um golpe que devolveu a dignidade a Portugal. O Dia dos Milagres é o mais recente romance de Francisco Moita Flores. Uma viagem apaixonante até ao século XVII que promete enaltecer os portugueses. Há gente que fica na história Esta ideia já é antiga e é resolta do facto de viver sempre muito fascinado por Luísa de Guzmão e pelo Duque João de Bragança. Ainda não era rei quando o descobri. E porque é um momento único da história portuguesa, é a única vez que existe uma conspiração e um golpe revolucionário. Se exerce todos os outros momentos históricos importantes, o 25 de Abril, o 28 de Maio, o 5 de Outubro, enfim, por aí fora, tiveram sempre o exército por trás. E aqui era um país sozinho, pobre, que enfrentava o maior império do mundo, que era o Império dos Habsburgos. E é de facto um momento notável da nossa história. Quer dizer que nós não nos podemos esquecer da nossa história, da nossa memória, desta identidade profunda que todos nos unem, que se traduz na língua portuguesa, nesta língua que é falada por 250 milhões de pessoas, e que poderia ter terminado dissolvida, diluída dentro do quadro de uma outra língua também poderosa, o castelhano, e que se afirmou como uma história, foi a devoção da história à história, e como um exemplo que os portugueses são capazes de oito e do oitenta. E aqui foi um momento do oitenta. Cada livro é uma história, e cada história tem os seus públicos, não é? Espero que esta tenha um público grande, porque fala de nós, fala da nossa identidade, fala do nosso amor pelo nosso chão e pela nossa terra, e fala do amor pela nossa gente, portanto, com uma história de amor pelo meio. E, portanto, eu espero que as pessoas gostem, e é com a expectativa que vejo, que estou a apreciar o arranque do livro.